Gente, não são 4 dias, nem 4 meses, nem 40 dias, são quase 40 anos de história. SRM Veículos, aqui na Tito Fugêncio, 465. Hoje, a Gabi trouxe uma oferta especial pra você que procura um utilitário pra começar o ano de 2024, trabalhando, ganhando dinheiro e vencendo todas as barreiras, né? É isso aí, Lívia. Oportunidade pra quem quer trabalhar. Fiorino 2021 1.4 por apenas 72.900. Esse aqui dá pra encher o baú e sair por aí fazendo entrega, né, Gabi? É isso mesmo, com a garantia de qualidade SRM Veículos. Além disso, são mais de 80 carros no estoque e uma parceria especial com o Banco Pan, né? Com o Banco Pan. Com facilidade de aprovação e taxas especiais, é isso mesmo. Então não perde tempo, venha conferir essa e várias outras ofertas aqui na SRM Veículos. Sempre boa de negócio. Vem pra cá.